Hoje nós vamos fazer um vaso reciclando garrafa pet. Aqui nós vamos usar essa garrafa pet de 2 litros e essa menor aqui só para a gente estar fazendo a marcação ali, que é a largura da boca de uma garrafa pet. Feita a marcação, vamos fazer o furo. Aqui já está o furo pronto, como vocês estão vendo. E aqui agora vamos usar uma folha de caderno para a gente estar fazendo a marcação ali, em volta da garrafa pet, para que a marcação fique certinha ali, o papel é ideal, tá bom? Aqui vou girar ele aqui e vou acabar de marcar aqui dessa forma. Feita essa marcação, ela fica retinha. Aqui do outro lado nós vamos marcar com a caneta. Nessa marcação aí que a garrafa pet já tem ela aqui, é só seguir aqui fazendo a marcação. Lembrando que aí vai dar 19 centímetros de uma marcação na outra, que é o tamanho desse papel. E aqui nós vamos pegar um pedaço de papel com 13 milímetros e vamos estar fazendo aqui a marcação a cada 13 milímetros, né? Que é a distância ali do nosso papel ali que nós estamos medindo. Vamos fazer dos dois lados aqui, onde nós fizemos a marcação com o papel de caderno. Como vocês estão vendo aqui, ó. Feita essa marcaçãozinha, não sei se dá para ver na imagem, mas agora nós vamos com uma régua seguir aquelas marcações que nós fizemos. Vamos marcar todos aqui, ó, seguindo. Colocar a régua em cada ponto e fazer uma marcação ali seguindo a régua. Dessa forma que vocês estão vendo. Vamos fazer em todo, em toda a volta da garrafa. E vamos aqui com o estilete e vamos começar ali, cortar ali, ó, todos os riscos que nós fizemos, rente com a marcação que a gente fez em volta da garrafa. Aqui, ó. Vamos marcar todos aqui com o estilete. E na sequência, vamos continuar com a tesoura. Aqui, ó. Veja que nós já cortamos todos ali, ó. Nós começamos a cortar. E para ficar melhor, né, que a gente corta mais retinho, nós vamos usar a tesoura para continuar o corte. Aí vamos levar lá na outra extremidade. E assim nós vamos fazer em todos os... Em todas as marcações que nós fizemos ali, ó. Em todos os riscos, né, com essa tesoura. Olha, desse jeito. Após fazer todas as marcações, após cortar em todas as marcações, vamos pegar um pano, né, um pedaço de tecido ali e vamos fazer a limpeza. Após fazer a limpeza, aqui, ó. Vamos tirar essa tampa dela aqui. Nós vamos pegar uma resina acrílica incolor e vamos pigmentar ela para a gente estar fazendo uma cor. Nesse caso, eu usei o roxo. E agora vamos colocar ela em cima do papel e vamos pintar. Lembrando que essa pintura, ela tem que ser feita com uma resina acrílica ou com aquela tinta spray, tá bom? Aí você pode fazer aí da forma que você querer. Nesse caso aqui, eu usei duas de mão, tá bom? Para ficar dessa cor. Aqui vamos pegar a garrafa pet e vamos dobrar ela, como vocês viram na imagem aqui, ó. E vamos pegando as peças aqui dos lados, aqui, vamos virando ela. Tem que torcer ela aqui e puxar para frente. Olha lá, pegando a última e trazendo sempre para frente. Olha lá, pegando e puxando para frente e virando ela. Olha lá, dessa forma. Vamos fazer de um lado aqui, ó. Desse jeito, como vocês estão vendo, é um pouco de trabalho, mas você vai conseguir fazer. Lembrando que tem que passar todos aqui, ó, por cima e levar um pouquinho de trabalho até o final e torcer. Desse jeito aqui, ó. Torcendo todos. Agora, vamos do outro lado aqui, ó, com a outra mão e vamos fazer o mesmo. Puxando ela por cima de todas aqui, ó, e torcendo. Olha lá, pegando de uma em uma e torcendo. Então, não é muito difícil, né? Você mesmo consegue fazer aí na sua casa aí assistindo o vídeo, tá bom? Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos aí ensinando a fazer vários tipos de vases, tá ok? Aqui, ó, após pegar elas todas aqui e virar, nós vamos pegar a parte do fundo e vamos, aqui, ó, dessa forma aqui. Vamos pegar a parte do fundo e vamos virar ela ao verso também. Aqui, ó, desse jeito. Já virando ali, posicionando a boca da garrafa no fundo ali onde a gente fizemos o furo. Aqui, ó, vamos... Vamos torcer aquelas que ficou, né? Sem virar. Vamos virar todas aqui, ó. Como vocês estão vendo. E vamos encaixar ali, ó, o fundo dentro do furo e vir com aquela tampa. Lembrando que a tampa tem que fazer um furinho, né? Que é pra poder fazer o dreno, né? No final. Aqui é só torcer ela e vir organizando com a mão aqui, ó. Pressionando elas aqui onde que tá um pouco fora do ponto. E aí, posicionou. Já está prontinho aqui o nosso vaso. Olha só como ficou. Já deixa nos comentários aqui abaixo a sua opinião. E se você gostou, já clica no joinha aí, já curta esse vídeo aí. Se inscreva aqui no canal caso você for novo e não inscreveu ainda. Tá bom? Eu sou o Fábio Veiga e esse foi mais um vídeo do FVS Construções. Valeu! O meu forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho